Becore com a série Biofilia e Neuroarquitetura na Pietra Galeria de Pedras com Cássia dos Santos. Cássia, trouxemos já parte desse tema e hoje a gente continua falando dele. Porque ele tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa, Lelinha, porque a neuroarquitetura, ela estuda um pouco esse distanciamento nosso, nesse ritmo de vida com a natureza. E o que isso causa? Hoje a gente vê grandes índices de ansiedade, de depressão, até de suicídio. E o pessoal tem relacionado muito esses distúrbios com o afastamento da natureza. Porque o nosso natural é no meio do mato. É com o pé no chão, é contemplando a paisagem, ver no céu, com a luz natural. E hoje, no mundo moderno, é cada vez mais raro a gente ter esse contato. Nas cidades, hoje, tem poucos espaços que nos proporciona ter esse contato. Então, quando a gente traz esses elementos naturais pra dentro de casa, a gente tá fazendo um resgate, tá reconectando com essa natureza. Que é tão importante, né? Porque, às vezes, quando você põe a mão numa pedra, a gente tem aqui, a Pietra tem algumas pedras. Deixa eu trazer esse carrinho aqui pra perto da gente. Quando a gente pega... Não dá nem pra pegar, né, Cássia? É pesadinha. Mas é uma coisa interessante, essa coisa da mão, gente. Do toque, né? Até isso faz bem. É uma coisa meio química do corpo, né? Exatamente. Isso é o nosso natural, né? Nós que nos afastamos dessa sensação. E quando você trouxe esse tema, que a gente tem falado da neuroarquitetura, eu achei sensacional. Porque, realmente, Cássia, a gente nota que há os distúrbios dos novos tempos, dos tempos modernos, que é a crise do pânico, como você mencionou, depressão. Muito, muita gente tendo depressão. E você veja que faz muito sentido. Essa questão da natureza, do contato do ser humano. Ó, fiquei até com a mão. A gente não tá nem acostumado, né? A gente acha que sujou a mão. Não, isso não é sujeira. Esse contato, que é essa coisa, dessa memória genética, né? Memória ancestral, né? Memória ancestral, olha que legal. Quer dizer, tá lá dentro da gente, em lugares que a gente não tem nem acesso a saber, né? Porque, se a gente for parar pra pensar, se nós estamos aqui hoje, no mundo, como o mundo é, é porque nós somos sobreviventes. E os antepassados transmitem as características que a gente precisa pra sobreviver. Você veja uma coisa, Cássia. Eu já ouvi muito falar, muitas vezes, que a moda, ela sempre vem de encontro com as necessidades. Inclusive, dentro da área da decoração, dentro da área de vestuário. Então, a moda, ela acompanha, muitas vezes, as necessidades. E você veja que essa coisa, hoje, tão em alta, né? Da natureza, das casas que querem. Hoje, a gente nota aqui na Pietra, a Galeria de Pedras, um leque enorme de produtos. A gente vê que muita gente procura vocês, a gente vê um movimento imenso, os profissionais todos trazendo todos esses elementos pra dentro da arquitetura. Até dentro de quartos, né? A gente fez matéria aqui falando de quartos com paredes de pedra. Quer dizer, vai muito além, então, da beleza natural. Inclusive, em ambientes corporativos. O pessoal tem trazido bastante esses elementos naturais pros escritórios. Você vê os grandes escritórios, hoje, do Google, de empresas grandes e renomadas. Eles estão pensando na qualidade de vida dos funcionários. E isso tem afetado na criatividade, também. Olha isso. Quer dizer, o ser humano todo, né, Cass? À medida que você tá bem, tudo funciona bem. Tudo funciona em harmonia, né? Em equilíbrio. Fica mais leve o ambiente. Fica mais fácil da gente trabalhar, da gente produzir. Da gente conviver, da gente viver. Olha que legal. O nosso próximo tema, então, da nossa série Biofilia e Neuroarquitetura na Pietra Galeria de Pedras são as sugestões de muitas pedras pra transformar o ambiente. Muitos elementos naturais. Trazer essa vida, trazer essa leveza pra dentro de casa. Que a gente tem pedras de vários formatos, de vários tamanhos, com várias texturas diferentes. Solicite o seu orçamento com a gente. Venha conhecer a loja, tomar um café com a gente. É aqui na rotatória da Itatiaia 304. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto